Tá chegando a hora, meu povo, de voltar na prefeita Catiane Cunha. Já é domingo e tô tão ansioso que nem consigo dormir direito. E essa prefeita já mostrou que sabe trabalhar. Nunca atrasou o salário dos funcionários, fez oito UBS e já provou que pode fazer muito mais. Tem obras em todas as comunidades, na saúde, no esporte e lazer. O trabalho não pode parar, meu povo. O vice é o Adailton Reis, um jovem que tem muita vontade de trabalhar por todos nós. Então dia 15, vocês já sabem, é 13 Catiane Cunha e Adailton Reis. Mais uma vez a vitória do povo de Ipichuna. Catiane Cunha, eu voto 13. É, eu voto 13. Tem que continuar, o trabalho não vai parar, mais uma vez eu voto 13. Em Ipichuna do Pará, a melhor prefeita no ar, nela pode confiar. Com a Copa? Com a Copa e o Ipichuna. Com a Ipichuna. Bane. Com o Ipichuna. Com a Ipichuna. Com a Ipichuna. E a melhor prefeita no ar. Com a Ipichuna. Em Ipichuna.